O Fato Maringá está no ar e nós vamos diretamente para a Curitiba, na Assembleia Legislativa, para conversar com o deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli, do PSU. Na segunda-feira, ele retomou as suas atividades depois de passar pela Covid e fez um apelo muito importante a todos os paranaenses, mas um apelo que serve a todos os brasileiros, para que as pessoas se cuidem, porque a Covid não é brincadeira. É um prazer poder falar com o senhor novamente. Conta para a gente o que o senhor passou nesses últimos dias com essa doença, deputado. Bem, em primeiro lugar, é um prazer poder estar aqui conversando com vocês. Ao mesmo tempo, eu realmente reconheço que havia conseguido, praticamente durante um ano e três meses, eu consegui fugir da Covid. Porque, por mais que eu tenha sempre cumprido as minhas responsabilidades aqui como parlamentar, como primeiro secretário da Assembleia, fazendo sempre as agendas, mas sempre com muita cautela, o que o protocolo recomenda, mantendo o distanciamento, permanentemente fazendo uso de máscaras, eu mesmo estava aqui com a máscara até esse momento, tirei porque agora fiquei sozinho na sala, obviamente posso ficar. E, ao mesmo tempo, tomando todos os cuidados, outros que a gente tem que manter, segundo as autoridades sanitárias. E, durante esse período todo, eu até falei, olha, eu consegui desenvolver uma sistemática de cuidado pessoal que está dando certo, ou seja, muito confiante. Ao mesmo tempo, eu tomei a vacina, esperei naturalmente chegar à minha idade, eu já estou velhinho. E eu estou com 64 anos, mas tomei as vacinas, tomei as vacinas de abril, no período que era adequado, tomei as vacinas da Coronavac, vacinas, na minha avaliação, foram que me salvaram a vida. Com certeza. Porque eu acabei contraindo a Covid, provavelmente na minha própria casa, nós temos uma suspeita que, de fato, foi em casa mesmo. Mas, felizmente, nem minha mulher e nem meus filhos contraíram a Covid. Mas eu acabei desenvolvendo a doença na forma leve e moderada, que, inclusive, acabou me obrigando a poder ficar internado no hospital aqui da Cruz Vermelha, em Curitiba. Foram dois internamentos. O primeiro, de quatro dias, onde, de fato, fiquei... Estava muito bem, até, vou dizer dessa forma. E depois, o segundo, já no finalzinho da Covid. Quase que deu uma complicada. Por quê? Porque desenvolveu uma bactéria, uma bactéria secundária no meu pulmão. O pulmão tinha sido afetado entre 25% e 50% com a Covid. E, ao mesmo tempo, a bactéria. E a bactéria começou a fazer febre, da falta de ar e tal. Mas os médicos, a médica, que é a minha sobrinha, a Bruna, ela que cuidou do tio, mais o pneumologista, o doutor Ricardo, fizeram vários exames e identificaram que tinha uma bactéria. Aí entraram, obviamente, com antibiótico. O Covid não tem tratamento, infelizmente. Por mais que alguns insistam na questão do tratamento precoce, e até o médico que prescreveu e o paciente que utilizava os medicamentos, cada um tem o direito e o dever, enfim, uma relação de confiança. Mas a gente sabe que, para a Covid, depois, pelo menos na segunda fase, que se chama do sétimo ao décimo quarto dia, quando, de fato, a Covid desenvolve no organismo, especialmente no pulmão, não há muito o que fazer, a não ser os tratamentos paliativos. Acho que aí são os corticoides, que ajudam muito a diminuir a inflação, a inflamação, e, ao mesmo tempo, também os anticoagulantes, que são fundamentais para a pessoa, claro, não agravar alguns aspectos da doença. Então, uma coisa que o senhor comenta aqui, que é muito importante ressaltar, porque muita gente acha que, a partir do momento que tomou a vacina, ele não precisa mais se cuidar, porque ele não vai ter a doença. O senhor tinha tomado duas vacinas. Ainda bem, porque, se não tivesse tomado, de repente, a gente não estaria aqui nesse momento. De repente, não estaria aqui. Tanto que eu disse. Primeiro que Deus foi misericordioso comigo, mais uma vez. Aliás, um período que, além das orações que eu fiz, muita gente orou por mim, pela minha saúde. Inclusive, eu acho assim, eu digo assim, a Covid foi uma experiência para mim, e dela eu tenho que extrair algumas lições, como sempre procuro fazer na vida. E uma delas, vou lhe dizer o seguinte, que como é uma doença para a qual os tratamentos só são paliativos, você vê todo dia milhares de pessoas que estão morrendo, e as pessoas estão morrendo jovens, hoje mesmo, como viu a sociedade, aqui pelo menos eu recebi, morreu um médico, um ortopedista jovem aqui em Curitiba. Aqui em Maringá, aqui em Maringá, só no mês de junho, nós tivemos duas mortes de adolescentes de apenas 17 anos. Pois é. Então, na verdade, veja, os médicos que trataram esses adolescentes, como tem tratado todas as outras pessoas, eles estão fazendo todo o esforço possível para que as pessoas possam se recuperar. mas, infelizmente, além do oxigênio e dos cuidados paliativos, não tem o que fazer. Ou seja, o vírus é um vírus perigoso, ele se desenvolve de forma muito diferente em cada organismo e cada pessoa vai experimentar isso da pior forma possível. Então, nós já temos no Brasil mais de 18 milhões de pessoas documentadas que tiveram a COVID, sendo que, pelo menos, 10% desses passaram, naturalmente, por internamento hospitalar, seja enfermaria ou leito clínico ou a UTI. E, veja, agora, quem está indo para a UTI é quase com uma sentença de morte, né? De cada cinco pessoas que vão para uma UTI, quatro estão indo a óbito. Então, eu entendo que nós todos, como sociedade, nós temos que ter uma grande responsabilidade. Por quê? Porque nós não temos o exemplo que vem de Brasília, né? Nós sabemos que nós temos na presidência da República um homem que é negacionista, né? Que achava que ia controlar a pandemia, que a pandemia, na verdade, era uma gripezinha, que a pandemia, na verdade, teria um... mataria 800 pessoas, era a previsão dele, lá, do tal do gabinete paralelo, sabotou a compra das vacinas, né? Agora, estamos descobrindo mais coisas na questão da compra das vacinas, mas sabotou a compra das vacinas e tem sabotado, tem sabotado o uso da máscara, o distanciamento social, tem sabotado e promovido aglomerações, né? E os governos, na verdade, eles já têm, já estão no limite, né? todos eles, né? Em termos do que fazer. Mas eu entendo assim que os prefeitos, prefeitas, no território do município onde a gente vive, né? Tem uma autoridade, alguém que, junto com a equipe da saúde, da epidemiologia, consegue fazer a leitura do que está acontecendo na cidade, né? Eu, até aliás, tenho acompanhado sempre em Maringá. É, o Paraná, infelizmente, é um dos estados que mais cresce, com os indicados e no fim de morte. Ontem o governo decretou luto oficial, são mais de 30 mil e 90 mil mortos. E o Paraná já perdeu, né? Então, me fale, deputado, da sua experiência, né? Porque é isso que a população precisa entender, né? Não pode entrar em pânico, você entendeu? A gente tem que ter muita fé, todos nós corremos risco de... O senhor pegou dentro da sua própria casa, mesmo o senhor, né? Onde o senhor estava rebaixado, o senhor pegou a doença. E isso pode acontecer com qualquer pessoa. Me fale de como que o senhor viveu esses 15 dias da doença. É, veja, eu entendo, pra ser bem honesto, que nós temos que mudar a estratégia de enfrentamento da pandemia. Por que que eu digo isso? porque nós temos uma... um déficit enorme de vacinas. O governo federal, os governos estaduais anunciam, olha, até setembro nós vamos conseguir vacinar todo mundo. O povo alimenta aquela expectativa enorme. Os prefeitos fazem planejamentos, ó, vamos vacinar aqui pra frente de 40 a 59 anos, vamos fazer sem comorbidade, atender todos os grupos. E aí vem a frustração. Por quê? Porque não tem a vacina. E pelas projeções que nós estamos vendo, nós só vamos ter vacina em quantidade razoável pra poder fazer com que a população brasileira seja efetivamente vacinada no segundo semestre. inclusive esse mês de julho é um mês ruim aí, né? Então, expectativa de chegada mesmo de vacinas, com vacinas da Pfizer que deve vir agora em maior quantidade e da Janssen e outras vacinas mais que poderão reforçar isso. Mas até lá, eu entendo que na verdade a gente tem que mudar a estratégia. Ou os municípios onde tem um... O que é um município? O município é um território, território é onde tem tanto uma região geográfica quanto povo, população. Eu entendo assim, nós temos que mudar, nós temos que criar um sistema de georreferenciamento onde as pessoas estão se contaminando, né? Identificar efetivamente todas as pessoas que estão ativas nos municípios, fazer com que haja semanalmente metas de redução de transmissão do coronavírus para as outras pessoas, monitorando as pessoas que estão doentes. E aí, a forma de fazer isso é a testagem em massa que tem que ser feita, né? Através desse sistema do antígeno, né? Quem está ativo na pessoa tem que ser efetivamente isolada e naturalmente monitorada para ver se precisar de tratamento médico, porque tem muita gente morrendo em casa, literalmente isso, a pessoa só deixa para procurar o socorro quando ela está muito ruim e aí ela vai morrer, né? Que chama hipoxia feliz, a pessoa fica, na verdade, a pessoa está com falta de ar e nem percebe que está com falta de ar e aí a pessoa vai a óbito, é uma coisa assustadora, é isso. Mas é estabelecer, assim, semanalmente, né? Metas de redução de pessoas contaminadas no âmbito daquele território do município, né? E, ao mesmo tempo, agir com muito rigor na exigência da utilização do uso de máscaras na questão que envolve efetivamente a manutenção dos espaços de distanciamento entre as pessoas para evitar aglomeração. Então, assim, eu entendo que se cada município adotar boas práticas nós podemos ter a redução. Você disse aí, o Paraná está batendo recordes atrás de recordes. Antes de ontem foram 13.500 pessoas positivadas, agora, ontem, foram 10.000 pessoas positivadas. Pelo que eu vi, o número vai repetir hoje. São números que, apavorantes. Então, assim, ou cada município vai agir no âmbito do seu território para reduzir os casos de contaminação e conseguir controlar a pandemia, ou nós vamos ter uma situação absolutamente insustentável do ponto de vista médico, obviamente, as pessoas, porque, aquilo que eu disse no início, as pessoas contaminadas, elas, infelizmente, a chance dela morrer é real, existe, é muito grave. Então, a minha preocupação, e eu entendo assim, como eu disse, a gente tem que extrair alguma coisa de positivo do momento ruim da vida da gente. E a minha percepção é que, enquanto nós não tivermos vacinados 70% da população, nós temos que fazer jogo duro em relação à redução da taxa de transmissão do coronavírus. não há outra solução, a não ser ficar contando mortes e ter que decretar ponto oficial de três dias pelos 30 mil mortes, que é terrível isso tudo, mas a gente tem que agir, cada município tem que fazer a parte dele. Se nós não fizermos isso, testagem é massa, georreferenciamento, uso brigatório, uso dos equipamentos de proteção individual, tudo isso efetivamente é o que pode mudar a realidade do que nós estamos vivendo. Se não fizermos isso, nós vamos até o final do ano dobrar o número infelizmente de pessoas que morreram aqui no Paraná por causa da Covid. Só que em Maringá já foram vacinadas 50% da população, chegamos ao número de 200 mil vacinados. Mas o que vem acontecendo aqui, uma coisa muito triste, é que muitas pessoas não procuram para se vacinar a segunda dose. O número aqui, só na cidade de Maringá, são de 1.600 pessoas que não procuraram para fazer a segunda dose. Então, é muito preocupante isso. E muitas pessoas que se vacinam, nós estamos seguindo, estamos acompanhando. Eu tomei minha vacina essa semana, graças a Deus, o Carlos também já está vacinado, é a primeira. Que as pessoas acham, mas eu já tive a Covid, eu não vou ter de novo. Então, está faltando mais, mais informações. Não sei como a gente pode melhorar isso para a população brasileira, mas eu peço para o senhor uma mensagem direta, do coração. Assim, quando o senhor abre lá o Instagram e fala, agora eu vou fazer, vou falar com a minha mãe, o conselho da minha mãe, uma mensagem do coração para a população paranaense, vamos tomar vacina, vamos ficar longe das pessoas, vamos evitar as festinhas, vamos evitar esse tipo de coisa. O que eu posso dizer é da experiência que eu tive, que eu não esperava ter vivido, e vou dizer por conta de todas as precauções que eu sempre tomei, mas no hospital da Cruz Vermelha, onde eu estava internado, havia muitas pessoas jovens internadas. Um jovem de 29 anos era um touro forte, não resistiu. Como vi tantas outras pessoas, não resistiu. outros tantos, obviamente, graças a Deus, se salvaram. O fato é que o vírus, o vírus não escolhe se a pessoa é careca, se ela é cabeluda, a pessoa é jovem, se ela é mais velha, se é homem, se é mulher. Não escolhe absolutamente nada. Não vê raça, não vê credo, não vê cor, ele efetivamente é um vírus que ataca a todos e depende exclusivamente do organismo da pessoa. Então, assim, o meu sentimento é que ou as pessoas vão se conscientizar que tem que contribuir para poder, de fato, evitar a transmissão do coronavírus ou nós vamos sofrer muito e chorar muitas pessoas que nós amamos, que nós gostamos, por conta que vamos ter perdido elas para essa pandemia. Todos nós já conhecemos dezenas de pessoas que já faleceram e tantas outras vão falecer. Então, o meu apelo é no sentimento de que cada município, cada município, cada prefeito, cada prefeita, cada secretário da área da saúde, todos os demais, a cidade tem que ser monitorada, as pessoas têm que estar sabendo quem é que está doente, a pessoa tem que estar isolada, a pessoa tem que estar sendo cuidada naturalmente. Mas, além disso, nós temos que fazer um trabalho técnico para poder enfrentar a pandemia na lógica da estrutura social que nós vivemos. Você falou de Maringá. Eu conheço um pouco Maringá, conheço até a estrutura do ponto de vista das organizações da sociedade. É uma sociedade onde tem uma sociedade civil organizada muito atuante, uma vida comunitária muito forte. Então, essas instituições, essas entidades, todas as lideranças, elas têm que, de fato, se somar e fazer um grande mutirão pela vida, mutirão para poder reduzir o número de casos ativos no município. Falar de uma cidade igual a de Maringá, que é uma cidade grande, que é ainda mais difícil fazer isso, mas que se você faz a mobilização sob forte liderança, as questões vão enfrentando, porque, como você disse, a cidade já atingiu metade da população adulta vacinada, o que é uma conquista. mas a gente sabe, nenhuma das vacinas, nenhuma delas, as vacinas, elas garantem 100%, primeiro, que as pessoas não vão adoecer, não vão morrer. As estatísticas estão demonstrando ao contrário disso. Ao mesmo tempo, todas elas, todas as vacinas, uma larga margem, aliás, exemplo, a Coronavac, ela tem, na origem dela, é que 51% das pessoas que tomarem as duas doses não pegarão o COVID. 49%, sim, pegarão o COVID, ficarão assintomáticos, desenvolverão na forma leve, grave, moderada, e grave, sendo que já está comprovado que pelo menos 3% vão a óbito, mesmo tomado as duas doses da vacina. a outra vacina que está sendo igual a Coronavac em termos de volume, que é a vacina da Fiocruz, da AstraZeneca, que é uma boa vacina também, todas elas são boas vacinas, mas ela dá o quanto de eficácia? 62%, ou seja, 38% das pessoas ou serão assintomáticas ou desenvolverão a doença da mesma forma, de forma leve, moderada ou grave, irão a óbito. ainda com uma questão, tanto a AstraZeneca quanto a Pfizer aqui no Brasil, eles optaram para ampliar o volume de pessoas com primeira dose de estabelecer um intervalo de 90 dias para aplicação da segunda dose. Nos Estados Unidos e outros países, eles estão dando com intervalo de 21 dias, então em tese você busca mais cedo a proteção completa da pessoa. Aqui a gente fica com esse, ainda esse delay, aqui de 90 dias para aplicar. Então, esses meses são meses dramáticos para todos nós, que se não houver a mobilização para reduzir a transmissão do coronavírus, nós vamos, infelizmente, ter que ficar registrando os recordes de mortos em cada uma das cidades e todo o estado do Paraná, que é o território onde nós vivemos, mas que efetivamente nós estamos precisando mudar esse jogo. Deputado, eu agradeço bastante a sua disponibilidade de tempo para contar para a gente aqui, para o nosso leitor, tudo aquilo que o senhor passou. O senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa, porque o nosso tempo está quase acabando. Quase acabando, mas eu entendo assim que nós temos que nos mobilizar mesmo, eu desejo que todas as pessoas possam ter consciência, muita gente, não caiu a ficha ainda, só cai a ficha quando vê de fato a perda do pai, da mãe, do tio, da tia, do filho, de pessoas com quem ela admira, e aí sim, aí cai a ficha, mas nós temos que nos mobilizar enquanto é tempo, vamos evitar contrair a doença, porque contrair da doença não tem o que fazer, vai depender do teu organismo e obviamente para as pessoas que como eu creem em Deus, claro, tem uma vontade superior a nossa e se for a nossa hora, é a nossa hora, mas, nossa, é um momento terrível mesmo e quem passou pela Covid sabe o que eu estou falando, a incerteza do amanhã, é isso que é o dramático para todos nós, mas, nós que passamos por isso, temos a obrigação de nos mobilizar e fazer aquilo que for possível para mudar essa realidade. Ainda bem que Deus permitiu que o Senhor continuasse. Graças a Deus. Namastê e muita saúde e luz no seu caminho. Amém, obrigado, obrigado a vocês. E voltamos em outra oportunidade para falar de temas, né, importantes e parabéns a vocês pelo trabalho. Muito obrigado, uma boa tarde, bom dia, enfim, a todos. Até mais. Tchau. 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 Tchau.